Vem brincar comigo, vem aqui novinha pra brincar de pega-pega Vem aqui novinha pra brincar de bota-bota JV Grave, a qualidade do som automotivo Ai, ai, pega, pega, ai, ai, bota-bota Ai, ai, pega, pega, ai, ai, bota-bota JV Grave, a qualidade do som automotivo Vem aqui novinha pra brincar de pega-pega Vem aqui novinha pra brincar de bota-bota Sua cara não me engana Você de curvaça, pra não perder tempo Vem brincar, vem brincar Ai, pega, pega, ai, ai, bota-bota Ai, ai, pega, pega, ai, ai, bota-bota Ai, ai, pega, pega, ai, ai, bota-bota Ai, ai, pega, pega, ai, ai, bota-bota Vem aqui novinha pra brincar de bota-bota Ai, pega, bota, pega, bota, pega, bota Pega, bota, 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 bota Vem brincar, vem, vem brincar, vem, vem brincar, vem Sua cara não me engana, eu sei que tu gosta Fica G4 na posição que a gente vai brincar agora Isso, fica G4, vai, G4, vai Vem brincar, vai, G4, vai Vem brincar, vai, G4, vai Vem brincar, vem brincar, vem brincar Ai, ai, G, pega, 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 G Bota, 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 G, pega, pega, G Bota, 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 G, pega, 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 G Bota, 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 G, pega Não para, não é, braça, braça, braça Aumenta o sudo do paradeiro Aumenta o sudo do paradeiro É o que é velha 6, 7, 7 Pega, pega Bota, bota Bota, bota É o que é velha